Ó, eu vou comprar duas TNT Eu vou colocar uma aqui e outra aqui Na minha própria ilha mesmo Fala galera, beleza? Então galera, é o seguinte, mano Logo de cara eu vou colocar os três comentários Dos inscritos que comentaram o que eu pedi no último vídeo Enquanto eu vou falando, ok? Então salve pra vocês Bom, é... Nesse vídeo eu tava Sei lá, ó, vou ser bem sincero com vocês Eu tenho vídeo pra amanhã pronto Só que eu tô afim de jogar e eu tô afim de gravar Não sei, eu só quero gravar Então eu tive uma estratégia de bad words que eu quero fazer, mano Então é isso, se esse vídeo tiver mil likes Antes das três da tarde, mano, hoje tem dois vídeos E se ele tiver mil e quinto likes Antes das três da tarde, que eu duvido muito Tem uma live stream no canal de alguma coisa que vocês escolherem, beleza? Então é isso, bora pra intro É, bora pra intro, né mano? E aqui no baguinho lá do podifurma, é nóis Comenta a ideia de vídeo que vocês querem ver no canal, é nóis e oba! Olá galera, estamos aqui na partida já E ó, a estratégia que eu quero ensinar pra vocês Vocês devem ter visto no título na tab, mas mesmo assim eu quero falar, tá bom? É um jeito de fazer aqueles carinha que fica rushando que nem tudo Tô na sua ilha tentando estragar seu jogo de fogo Que eu não, acabar É, não é uma coisa muito difícil de fazer não Sinceramente, dá pra fazer aqui A minha primeira partida eu vou fazer pra vocês, mano Então é isso aí Bom, pra fazer ela, você tem que fazer, ó Cadê? Aqui Você tem que ter quatro ouros e ter alguns ferros, né? Quando é de ferro não é tão importante não Você só tem que, ó, usar os seus quatro ouros pra comprar as madeirinhas Pra fazer essa proteção básica E depois você tem que ir lá pro mini fish ou pro fish Vamos pro fish aqui que é mais perto Se você souber fazer alguma ponte, ajuda Tipo, vou fazer a ninja bridge aqui Que é suave, né? Beleza, já chegamos aqui no fish, né? Vamos tentar ser rápido Eu sei que a esmeralda nesse mapa é aqui em cima Mentira, não sei, eu cheguei agora Primeiro eu chegando nesse mapa aqui Bom, vamos dar uma olhada aqui aproveitando? É, o azul não rushou na minha ilha, isso é muito bom Bom, a gente já tem quatro esmeraldas aqui Dando uma voltinha no fish bem rapidão E vocês podem ver que ninguém chegou até agora Como a gente é ilha vermelha A gente pode ver que não tem vindo ninguém aqui pra casa A gente já ia comprar o obsidian Mas como ninguém vê, a gente pode ir Porque já gerou mais esses esmeraldas aqui Ó, eu queria mandar um salve pro 6DG Que tá falando comigo no chat Desculpa eu não te responder Que eu tenho que pegar os itens aqui rapidão, mano Ó, gente, tem alguém destruindo a cama dos outros aí, ó Não, não, não Vocês vão ver que essa tática é boa, relaxa Pode ficar tranquilo E lembrando que os últimos três vídeos do canal Estou sendo de gameplay, mano Não tá sendo só de zoeira Então se vocês estão gostando desse vídeo de gameplay Dá uma comentada aí, cara Porque eu tô gostando de jogar Então, sei lá, eu quero trazer mais vídeos assim Só que depende de vocês, né Porque, né, 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 né Vocês tem que assistir, né Ok? Tamo chegando na nossa cama aqui A gente tá com oito esmeraldas E tem um cara ali, ó Cês tão vendo? Mas ele nem vai conseguir matar a gente Eu vou mostrar pra vocês o porquê dessa tática é tão boa Ó, eu vou comprar duas TNT Eu vou colocar uma aqui E outra aqui Na minha própria ilha mesmo Cadê? Beleza, agora a gente tem oito esmeraldas Que é o número certinho Pra proteger aqui E GG Agora qualquer cara pode ruxar aqui Que não vai fazer nada Então a gente pode Comprar a nossa armadura E ruxar em que a gente quiser Eu queria mandar um salve Pra um amigo GamerZone, mano Que ele pediu aí, mano Nice, mano E galera Eu queria pedir pra vocês comentarem A palavra do vídeo de hoje, mano Pra comentar Pra ganhar salve no próximo É... Obsidian Comenta obsidian Manda saber no vídeo até aqui E no próximo vídeo Eu vou estar te mandando um salve, mano Vou mandar pra três pessoas Aqui, galera Ixi, agora Bora pegar um... Bora ruxar, vai Deixa eu pegar mais... Pronto, pegamos alguns itens bem básicos Que nada muito wow Mas vamos ruxar já Se a gente parar pra pensar aqui, mano A ilha desses cinza aqui, ó Não tem obsidian E ele não fez proteção Então vamos ruxar direto nele Que vai ser um cara fácil de matar, né, mano Já vamos mandar um pão de forma nele, né, mano Daquele jeitinho que não é igual, né Caraca, olha a ilha do rosa, mano What the fuck O cara fez um mó, sei lá Uma panitone, cara Beleza, ilha destruída Eu tenho uma lula aqui E a parte boa é que Agora que eu destruí a cama dele Como eu tenho obsidian na minha Ele não pode tentar ir na minha ilha Pra se vingar Vamos na ilha desse cara aqui já, então, vai Beleza, já estamos chegando aqui Vocês viram como foi, ó Foi bem rapidão Tipo, na verdade Eu nem tenho feito o corte Pra vocês terem noção Tipo, eu nasci na minha ilha E não tinha ninguém atacando, né Porque tacou obsidian Então eu cheguei lá, como? É, peguei Fiz meus itens e vim pra cá Já bem suavinho, mano Agora vamos destruir ele Qual que é desse cara, mano? Eu não sei Vamos tacar a nossa TNT aqui Vamos vim pra cá Que eu sei que ele vai querer Ruxar e matar a gente Ou não? Nem quis Bom, já matamos ele aqui, então Eu não sei qual que é dele Pra ele ter feito isso De verdade, eu realmente Não entendo, mano Vai que ele tá Bom, beleza Vamos matar ele aqui, né Estranho Muito estranho Olha, olha o cinza Olha o cinza ali, galera Olha que a gente destruiu a cama Vamos lá, mata ele Vamos lá Que vai dar pra matar ele de boinha E não tem ninguém na nossa ilha Mesmo se tiver pessoa Não consegue fazer nada Cara, essa estratégia é muito boa É tipo, anti-ruxa E eu posso ruxar ao mesmo tempo Beleza Nossa, já era, né Combat, né, mano Credo Ele me chamar de noob ainda Ai, mano Muito bom, muito bom Vamos pra outra ilha já, então Vai Vamos ver se o azul tem cama O azul Não, olha o azul tem cama ainda Vamos no azul Que ele Ela é do nosso lado Então ele é um cara que tem facilidade Pra matar a gente se ele quiser Então é uma boa matar ele, eu acho Pra ir na ilha dele fácil A gente tem que vir aqui Que vai Nossa, que horror Que que é isso Beleza Tamo aqui na ilha do Verde Que tem cama Não, o Verde não tem cama Então a gente pode ir pro azul direto Que Ué, o azul foi eliminado de vez Quem será que tá na ilha dele Aquilo ele é um verde Tem um verde lá, galera Vamos lá matar o verde Dar um abate final nele Beleza Vamos dar um abate final Aquele cara verde Ele já tentando vir VVP com a gente Mas né, né Nossa, que isso Coitado Deu nem chance, né Ok A gente pode tentar ir na ilha do amarelo Que é pra lá também Já tem caminho agora E tá conseguindo destruir todo mundo Bem fácil, cara Essa estratégia é bem boa Eu já ia falar pra vocês Que era uma estratégia boa, cara Nossa Não, não Quem tá curtindo a estratégia Tá vendo que ela é boa Já deixa o like aí no vídeo, mano Valeu, amarelo Uh Turu Não, 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 não Mano, olha isso O amarelo matou a gente O que eu tô fazendo aqui Tô comprando armadura, cara Não precisa nem me preocupar com ele Tentar matar a gente Porque a gente tem obsídio aqui, mano E se eu quiser ser vacilão Eu posso até fazer isso daqui, olha Porque daí ele vai vir na minha ilha Ele vai vir todo, todo Achando que é de lã E ele vai Na hora que ele tacar TNT Tacar todo, você tem dele Primeiro que eu vou saber Que ele tacou E segundo que ele não vai fazer nada, mano É muito de boa Vamos para a ilha dele, vai É, amarelinho Vem, 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 amarelo Vem, vem, vem Com bad Nossa, GG, mano Cara, essa estratégia é muito boa Sério Vamos comprar uma TNT Uma maçã Outra TNT E mais bloco É isso aí Vamos lá para a ilha do branco Onde que fica a ilha do branco Eu acho que é longe daqui Então eu não vou comer maçã ainda não A minha dúvida é se o branco Ele está pegando esmeralda Fazendo umas coisas Será que ele está fazendo alguma coisa só top Ou ele está só de boas Caraca, olha a ilha do branco, mano Vai ser muito legal ir lá Será que a gente tem bloco para isso? Bom, mas é o último cara da partida A gente está dando aquela mitada Que eu falei que a gente ia dar Que é de primeira partida De primeira partida Eu falei para vocês que essa estratégia era top Então eu quero ver todo mundo Já deixando o like aí, mano Porque De primeira, mano Ele tem um arco e flecha Será que ele viu a gente? Ele não viu a gente? Ele não viu a gente Ele não viu a gente Beleza Vamos ter que fazer o que? Tocar TNT aqui Espera Torce para não ter vidro Não tem vidro Traga outra TNT aqui Apareceu a cama? Não Matei ele, matei ele, matei ele Beleza Vou pegar uns itens aqui Comer minha maçã para não morrer Quando ele nascer vou matar de novo E depois comprar uma picareta Vai funcionar, funcionar Calma Beleza Derruba ele Beleza Agora eu vou comprar a picareta Vem cá, picareta Evoluir ela o máximo que der Quebra aqui Quebra a cama Agora ele vai nascer A gente mata Espera Desistiu, mano Gente Nossa 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 Que estratégia, né, mano Nossa, já deixa o like Primeira partida Vitorinha aqui, ó Cadê os 6 kills? Ah, não sei nem contar Esse negócio Nossa, cara Joga muito, né, mano Passei de level no Hypixel Mano, esse foi o vídeo Mano, espero que vocês tenham gostado E tenham entendido a estratégia do vídeo Se deixaram o like Se gostaram, deixa o like Favorito, comentário Se inscreva no canal Isso aí, mano Manda o canal para um amigo, por favor Se puder, vai ajudar muito Comenta o bisídeo Esse vídeo até aqui A nós falou E olá Ah, se inscreve no canal Se inscreve É sério Esse vídeo até aqui E você não é inscrito ainda, mano Que você está fazendo a sua vida, né Se você viu o vídeo até o final Que você gostou Então se inscreve Falou E oba